O coletivo Mulheres em Movimento convocou a comunidade no final da tarde de ontem, terça-feira, para um ato de protesta em apoio a Ana Cláudia, que foi agredida em um lava-jato na última sexta-feira por uma advogada que mora em Palmas. O ato contou com a presença de várias pessoas. Os cadeirantes de Porto Nacional também marcaram presença em apoio a Ana Cláudia. Encerramos uma grande campanha pelo combate à violência à mulher. E agora nós estamos aqui, tristemente, porque uma mulher agride outra mulher. É inaceitável. É para basta uma mulher deficiente. Basta! Nós estamos aqui para dizer que não vamos nos calar. Chega! A nossa sociedade está cansada. Nós não podemos acertar... Nós estamos aqui na Praça do Centenário, onde está acontecendo uma mobilização que foi convocada pelo coletivo Mulheres em Movimento, aqui em Porto Nacional, onde todo mundo em apoio a Ana Cláudia, que sofreu uma agressão na última sexta-feira, aqui em Porto Nacional, num lava-jato, onde ela colocou o carro dela para lavar e acabou sendo agredida por uma advogada lá de Palmas. O pessoal vinha aqui para a praça hoje para manifestar e cobrar justiça. Aqui também faz presente o presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que é o Juracic, que está falando agora, nesse momento. A gente veio aqui acompanhar e mostrar para vocês como está sendo esse movimento na tarde dessa terça-feira aqui em Porto Nacional. A nossa comunidade acadêmica recebeu com estarecimento essa notícia dessa violência descabida, completamente sem noção que ocorreu com a nossa servidora. A Ana Cláudia trabalha conosco, ela é técnica administrativa do campus de Porto Nacional e ela trabalha na biblioteca. É uma funcionária muito querida por todas, por isso que causou tanta comoção na nossa comunidade acadêmica. Assim que nós recebemos a notícia, nós já entramos em contato com a Ana Paula, oferecendo todo o apoio que nós podemos dar enquanto instituição. Também comunicamos ao reitor e também escrevemos uma nota de repúdio, para que toda a sociedade fique sabendo que nós repudiamos e estamos de olho nos desdobramentos jurídicos que ocorrerem a partir desse caso da Ana Cláudia. Olha, para nós mulheres é muito importante a luta contra a violência a uma mulher. E nós ficamos muito indignadas com esse fato que aconteceu com a Ana Cláudia. Ele diz respeito a todos nós, a todas nós. Quando uma mulher é agredida, todas nós somos agredidas. Então nós queremos manifestar o nosso repúdio, a nossa... Não tem palavras para dizer como que a gente se sente nesse momento, onde a gente vê uma mulher agredindo outra mulher. Então nós queremos dizer basta a violência. Que a violência seja algo que a gente possa lutar contra ela dia e outurnamente. Essa é a nossa missão como mulheres do coletivo. A gente entende que é um absurdo acontecer isso nos dias de hoje. Nós estamos indignadas porque a Ana Cláudia, além de ela ser a mulher, tem sua vulnerabilidade, suas limitações, né, com deficiência. E a gente fica triste porque foi uma outra mulher que agrediu. Mas a gente não pode calar, sabe? A gente tem que gritar. Basta de violência. Chega de violência contra a mulher. Basta. A gente precisa dizer não a isso. E nós vamos dizer sempre. Nós vamos dizer hoje. Nós vamos dizer amanhã. Violência não. Violência nunca mais. Nós pedimos, assim, justiça por Ana Cláudia. Queremos que as autoridades competentes façam alguma coisa. Dê a resposta à sociedade. Dê a resposta para a Ana Cláudia. Porque nós vamos falar. Nós vamos gritar. Nós queremos justiça. Porque isso é uma coisa inaceitável. Bater, espancar, agredir, xingar a mulher. E principalmente quando se trata de uma mulher que tem suas limitações físicas, né?